Diz que estamos ao vivo, mas só tem um jeito de saber Estamos ao vivo, então avisando os assinantes Explicando aqui que eu estou mandando para o nosso grupo de discussão E também, claro, para a lista de transmissão Nós estamos com a seguinte pegada no ranking de vendas Momento aqui de confusão mental Nós estamos com a seguinte filosofia no ranking de vendas Gravamos aqui na Twitch, ao vivo Mandamos, assim que concluído, para o antigo canal 2 Youtube.com.mjgshop Onde ele fica lá armazenado, tranquilamente Porque a Twitch tem a limitação dos 15 dias Depois de 15 dias de publicado Lá no dia 16, esse conteúdo desaparecerá da Twitch Espero que estejam todos bem As vezes eu me perco aqui nessa coisa de ter tantos modais Mas a Twitch é uma ferramenta legal Eu não sei se vamos continuar aqui muito tempo Falar a verdade para você Porque no Youtube, bem ou mal, mal ou bem é mais fácil Mas eu estou vendo que aos poucos as pessoas têm feito a sua inscrição, a sua assinatura A ferramenta é boa e agora que nós temos equipamento bom Novidades que você já sabe Você meu assinante já sabe Amanhã, live número 90 A partir das 20 e 22 Será transmitido no sistema Vamos dizer assim, o sistema original Pelo Youtube E depois a gente, durante a live Durante os próximos dias Vamos nos organizar Para retomar as lives via Google Meet No meio do mês de fevereiro Esse vídeo aqui Esse trabalho do ranking Não será disponibilizado via Twitch Nós vamos direto para o canal 1 Youtube.com.brmjgconsultoria Porque é comemorativo Do quinto aniversário Olha só os senhores, hein O quinto aniversário do ranking Na parcial de janeiro Alguns destaques Primeiro deles É questão aí importante Meu amigo André Leal Mandou mensagem Um abraço, meu querido Depois eu vou ver aí a mensagem do Leal Gente Até que demorou, né Nós estamos em situação De pandemia oficialmente A partir de março de 2020 Então quando você olha ali Os 184 mil emplacamentos de 2020 É um mundo Brasil Ainda alheio ao Covid-19 Em 2021 Nós temos uma queda aí De 10% 184 São 18 mil Você tira 18 mil Daria 166, né Então um pouco mais de 10% E em 2022 E em 2022 Uma queda vertiginosa Então Desde 2019 Que foi um ano de alta Foi um bom ano Para o mercado brasileiro De 2020 para cá Mesmo nessa parcial específica E a de fevereiro Se enquadra na mesma condição O mercado vem caindo Por que que eu falo isso? Porque aqueles que tentam pintar Uma situação Esdrúxula Como se As coisas De uma hora pra outra O Covid Freou Uma retomada Que vinha se mostrando sólida Isso é mentira Isso é mentira Em 2020 Já havia ali Uma queda Importante Sem justificativa A não ser O agravamento A deterioração Do cenário econômico Nacional É sempre importante A gente lembrar isso Porque Não é o desejo Mas às vezes Você sabe Pode aparecer uma galera aí Meio soltada Que assiste o vídeo Depois no Youtube E tem a necessidade De defender Esse ou aquele político Então a gente já coloca Os pingos nos is Isso não existe Desde Meados da década Passada E isso tem a ver Também com Quem queira defender Uma outra linha De raciocínio Em tese Diametralmente oposta Mas que se equivalem São muito parelhos São muito similares O Brasil O Brasil vem mal Há muito tempo E nesse ano Onde se juntaram Inúmeros fatores Então vamos lá Janeiro 2022 O início De um agravamento Das hostilidades Tendo em vista O processo Político Eleitoral Que acontece em Outubro Grave A deterioração Do cenário Econômico Em várias Frentes Desvalorização Cambial Que Hoje Por um acaso Dia 1º de fevereiro O dólar Agora há pouco Que eu olhei O dólar Estava até que Baixo Estava abaixo Dos 5,30 Mas isso Não é uma Situação Corriqueira Um agravamento Terrível Da Da situação Econômica Da Desvalorização Cambial O problema Dos Semicondutores Que é um problema Vigente Na indústria Automotiva Global E evidentemente Num cenário De escassez Os países Mais atrasados A perifa Do negócio São mais Atingidos Porque Quando chegam Os insumos Evidentemente A preocupação É atender A nata A elite A sobreloja O Brasil Evidentemente Não está Nesse contexto Muito que Pelo contrário E claro Que a indústria Local Com uma capacidade Ociosa Que o Nelcito Pode sempre falar Uma capacidade Produtiva Ociosa Enorme Então Você faz Uma fábrica Para produzir 800 mil Carros Ano Diante De Todas As circunstâncias Você Produz Você entrega Menos de 500 mil Carros Específico Aqui Eu estou citando A Fiat É muito Delicada Essa questão O problema Que se cria Com Uma capacidade Ociosa Desse tamanho É uma coisa Impressionante Então Tudo isso Conspira Negativamente E São fatores A considerar Aí a indústria Passa Coisas Que só Acontecem Na perifa A indústria Começa a se Preocupar Em ter um Lucro Por unidade Dramaticamente Alto Para suprir Tudo isso Não vai Emplacar Muito mais Do que isso Mesmo É preciso Que a gente Pontue Aqui E que a gente Utilize Esse espaço Esse microfone Esse solo Sagrado Aqui da opinião Para dizer Que mesmo Que nós Não tivéssemos Os preços Majorados Dependendo Do carro Da ordem De 30% Nos últimos 12 meses Alguns Até acima Disso Daí E dos carros Mais emplacados Comprovando Que aquela Teoria Que é Meio que Um pilar Do capitalismo Raiz Que os carros Se eles Vendessem Muito Eles Cairiam De preço Isso Não é Verdade Os carros Que estão Na elite Comercial Sobem Mais de preço Em alguns Casos Bem mais Do que outros Que estão Em posições Mais discretas Vendendo Menos No Brasil As regras Habituais As regras Tradicionais As regras Que sempre Funcionam Praticamente No mundo Inteiro Elas Não podem Ser levadas Em conta Sem pensarmos As idiosincrasias Locais É por isso Que eu digo Quando alguém Diz Que não Entende Por que Que o americano Ele tem Uma predileção Por picapes Grandes E por SUVs Na acepção Do termo Ele ignora Que cada país Tem as suas Particularidades No Japão Por exemplo As prioridades São outras A preocupação Com a dificuldade Do espaço E o japonês Lida melhor Com esse tipo De coisa Com cada um Ter um espaço Diminuto Sem piadinhas Cada um Ter um espaço Diminuto E levar a vida Em condições Que países Geograficamente Gigantescos Estados Unidos Rússia Brasil Etc E tal Pessoas Que Crescem E vivem Nesses países Têm dificuldade Mesmo De compreender Mas a Realidade É que O caos Estabelecido Hoje No país Que você sabe Que o país Está Numa situação Caótica Ele Se pararmos Para pensar E eu tenho Feito Muito Isso Por conta Da republicação De vídeos Antigos Da Criação Da extração De pequenos Trechos De vídeos Antigos Para novos Conteúdos Na real Gente Demorou Foi Muito Só que Prepare o seu Coração Porque Nós não Atingimos O fundo Do poço Ainda Há espaço Para escavações E tornar A situação Ainda Muito Pior Muito Pior Em todos Os sentidos Isso Não é Dramatizar A situação Isso Não é Argumentação Com Objetivo De Atacar Governo Nenhum Até porque Não existe Governo Para começo De conversa Para que a gente Criticasse Um governo Ele primeiro Tinha que existir Não é o caso Então O que se Avizinha O que já Se vive E o que se Avizinha É uma situação Bastante Desagradável Barra Desconfortável Tá Então Esse tombo Ele é natural E inevitável Entrando no mérito Dos carros Em si A elite Comercial Brasileira Começa Com a Estrada HB20 Quase mil Carros Atrás Mas Uma recuperação Fantástica De quem Terminou A quinzena Na sétima Colocação Chevrolet Onix Fechando O pódio Primeiro Pódio Da temporada Estrada HB20 Onix Logo em seguida O Renegade Uma unidade Para bater Cinco mil Jeep Compass Ali muito perto Hyundai Creta Sendo vice-campeão Dos crossovers Seguido Pelo T-Cross Mas com uma margem De mais de Quatrocentas unidades Fecham Goleta Onix Sedan E Fiat Toro O que Que nós Aprendemos Destaque Maior Destaque Da página Hyundai HB20 Que nessa geração Vamos aproximar Que nessa geração Tirando leite De pedra Contrariando Conceitos Comerciais É impressionante A série De façanhas Que este carro Consegue no Brasil Nesse momento É impressionante Fiat Strada Em primeiro Sólida Num cenário Você vê Uma das participações Um dos números Mais baixos Da história Recente Nós podemos Investigar isso A posteriori Para ver Quando que um líder Teve apenas Seis mil unidades Faz tempo Nós tivemos Recentemente O Onix Que batia Suas Vinte mil Unidades Até mais Fazendo a conta Porca Que você já Se acostumou Seis e setecentos Com cinco e seiscentos São doze e trezentos Com o do Onix Dá Dezessete Seiscentos Com mais Cinco mil Vinte e dois E seiscentos Os quatro primeiros Colocados Somados Houve momentos Recentes Não muito Distantes Da história Onde o Onix Conseguia Sozinho Você ter uma base O tamanho do buraco Ele conseguia isso daí É preciso dizer Meus caros Que o Onix Ainda que Não seja Não se sabe Ao certo O percentual Eu não tenho Essa estatística De bate pronto Para poder passar É preciso levar em conta O seguinte O Onix Deixa de ter O auxílio Importante Auxílio numérico Do Joy E o Onix Plus Deixa de ter O auxílio numérico Do Joy Plus Porque a partir de agora Janeiro A gente fala De férias E a partir de agora Vários Desses modelos Eles Têm Particularidades Para o futuro Para a continuação Da temporada 2022 E no caso Da Chevrolet E do Onix Nessa coisa De recuperar O primeiro lugar Essa preocupação Obsessiva Que o torcedor Chevroleteiro Tem Vamos com calma Porque Para começo De conversa A gente Precisa levar Isso em conta São carros Que estão saindo Caso do Renegade Também Essa mudança De motorização Você nunca sabe O que Que aquele consumidor A gente Tem as nossas Crenças Mas é difícil Você afirmar Categoricamente Sabe aquela coisa Que o Nadal Tinha 4% Depois do segundo set De chance De ganhar O Australia Open E ganhou É difícil Falar aqui Não Mas o Mas o Onix Vai tirar de letra Vai voltar A ser primeiro O Renegade Vai continuar Sendo o líder Dos crossovers Vamos dar um tempinho Vamos esperar Acabar o estoque E que As novas Versões Se estabeleçam Pode ser Que cresça Mais e mais Mas pode ser Também Que tenha Impacto negativo Porque Inclusive Não é nada Não é nada Você tem aí O Pulse Já uma realidade Quase aparecendo Nessa página Você tem aí Possibilidade Dentro em breve Um Citroën C3 Com proposta Crossover Que é Um player A considerar E outras Tantas coisas O Creta Que não para De surpreender A Hyundai Não se limita Ao HB20 O Creta Também consegue E naquela Famosa conta O HB20 E o Creta Juntos São quase 10 mil O HB20 Sedan Também teve Uma boa parcial Então São os grandes Destaques Que a gente tem E não podendo Desmerecer A façanha Da Toro Sempre Porque é um carro Que Já que o Argo Também É um fiasco Absoluto Mas A Fiat Toro Também tem Ameaças Vindas De toda Parte Ao seu Número Expressivo De emplacamentos Dentro Da própria Fiat Dentro Do próprio Grupo Estelantes Todos esses Que eu estou Citando São carros Que para Começo De conversa Perturbam As vendas Da Toro Mas ainda Assim O carrinho A picapinha Consegue Uma parcial Bem expressiva Nessa nossa linha De não ficar Entrando no mérito De todos Fazendo destaques Para o programa Ficar mais enxuto Mais dinâmico Na página 2 Nós temos o Pulse Quase Entrando no top 10 Quase 3,200 A Toro 3,293 101 carros Evitaram Que o Pulse Conseguisse A sua primeira Presença Na página Da elite Comercial Brasileira Isso pode Vir a acontecer Dentro de pouco Tempo Como eu estou Dizendo Alguns carros Com mudanças De cenário Do Procon VL7 De mudanças De motor Retirada De versões Que tinham Uma participação Dentro do mix De vendas É possível Que em fevereiro O Pulse Adentre o top 10 E que de lá Não saia Tão cedo É possível É possível Que ele já Esteja Fazendo Barulho E incomodando As vendas De vários Carros Da concorrência E também Da própria Fiat E um deles Estão Primeiro relatando Pulse 11º Bem pertinho Quid 12º É outro Também Que vamos Aguardar Porque Sempre Foi uma versão Com poucas Vendas Mas o Quid Agora ele Parte de quase 60 mil E isso Tem uma Questão Psicológica Importante Que não pode Ser desprezada Hilux Em 13º Essa é Um universo A parte Evidentemente Que a colocação De alguns Carros Melhores Tem a ver Com o fato De que o Número geral De emplacamentos Cai bastante No Brasil Nesse momento Então Inevitavelmente Esses carros Se tornam Mais importantes Hilux Em 13º Argo Que a gente Vai citar Em 14º Mobi Em 15º Corolla Cross Corolla Cross Em 16º Hyundai HB20 Sedan Uma excelente 17ª Posição Então O trio HB20 HB20 Sedan E Creta Emplacando Mais de 12 mil Unidades Na realidade Atual Muita coisa Tracker Uma parcial Fraca Assim como Foi Da dupla Onix E Onix Sedan O que a gente Elogia aqui O HB20 E companhia No lado Da Chevrolet A coisa Não foi assim Tão boa Afinal Nesse Exato Momento A Tracker Ficou atrás Do Renegade Do Creta Do T-Cross Do Pulse Então Ficou apenas Em 5º Na categoria Sendo que Compass E Corolla Cross Com mais Emplacamento Do que ele Também Então Isso é sempre Preocupante Citroën C4 Cactus Arrimo De família Praticamente Tudo que a Citroën Consegue fazer No Brasil Um décimo No lugar Excepcional É óbvio Que teve aquele Brilharéco Das entregas Certamente Uma demanda De uma locadora Ou coisa parecida E depois O Cactus Não conseguiu Se sustentar Nas primeiras Posições Mas Para a sua Realidade Para a realidade Recente Da Citroën O resultado É fantástico O Corolla Sedan O primeiro Sedan médio Na verdade O único Que vai aparecer E é natural Que isso aconteça Num momento Em que O Civic Também Deixa de ser Um player Importante Eu fecho A análise Da segunda Página Com Uma expressão Forte Uma expressão Pesada Mas Inevitável O Fiat Argo Ele voltou A ser um produto De segunda linha O Fiat Argo Dentro Da marca Fiat Consegue Apenas Uma Quarta Colocação E Não é Para isso Que ele foi Feito Não é Para isso Que ele foi Lançado Depois De Quase Cinco Anos Depois De um Brilhareco Circunstancial Num mercado Que ainda Não tinha O Pulse A disposição O Argo Volta Para a sua Triste Realidade De um Veículo Que altera Parciais Boas Com Parciais Horríveis É surreal Que um produto Que até outro dia Estava ali Na primeira Posição Fique apenas Em décimo Quarto Que situação E a gente Fecha Fecha Outras razões Fiat Fiat Cronos Em 23º Também Depois De alguns Brilharecos Volta Para a sua Caixa Essa dupla Argo E Cronos Por se Tratar De uma Dupla De produtos Fiat É absolutamente É absolutamente Lamentável É Vem aí O Kicks Em 24º Também É um arrimo De família Para a Nissan Que não por acaso Naufraga Não por acaso Tem uma dificuldade Cada vez Maior De se Colocar A sorte Da Nissan É que Ford E agora Honda São players A Ford Em caráter Definitivo E a Honda Supostamente Em caráter Temporário Elas deixam De brigar Porque senão A situação Seria dramática É Duster Oroch Fenomenal Para um carro Desse Se colocar No top 30 Duas unidades A frente Da Duster O seu O seu Adão De onde A Dacia Tirou a costela Para fazer Esse produto Que Do ponto de vista Estético É questionável Já que você Sabe Que a estética É um Quesito Muito relativo O Comender Em 28º E a gente Vai falar Dele Depois No próximo Slide Volkswagen Nivus Em 29º Voltando E a Fiorino Fecha Em 30º Eu vou Sempre dizer Que Na minha Visão Até para Se tornar Um player E a Resposta Do Pulse Ainda que Não seja Tão bombástica Quanto se Imaginou Deixa muito Claro Que o Nivus Tinha Porque Brasileiro Pondera Muito A estética Muito A estética E o Nivus Tem uma Estética Muito Mais Favorável Do que O T-Cross E este Carro Se a Volks Local Tivesse Inteligência Competência E Decisões Estratégicas Passos Estratégicos No momento Oportuno Esse Carro Tinha Tudo Para Brigar Lá Em Cima Isso A gente Já Falou Algumas Vezes Para Fechar O Slide Eu Deixo No ar A Pergunta E Quero Que Vocês Respondam Que A gente Possa Debater Muito Daqui Para Frente Nós Teremos Um Público Consumidor Importante Que Paga Caro Num Produto Que Fica Orfão Agora Que É O Comprador De Honda HRV Claro Que O Comprador De Wesley Numericamente Falando Não Pode Ser Desprezado É Um Número Considerável De Pessoas Mil Por Mês Mas E Aí Quem Vai Ficar Com A Herança Do HRV O City Que Eu Honestamente Não Acredito Seria Dentro Da Ronda O Único Produto Capaz De Receber Essa Herança Quais Os Adversários Que Vão Crescer Mais Com A Saída De Sena Do HRV E É Por Isso Que Eu Falo Que Ao Contrário Do Que A Turma Do Teclado Diz É Preferível Você Manter Um Produto Que Está Vendendo Bem Pior De Tudo É Você Tirar Um Player Que Está Fazendo O Dever De Casa Desde Que Foi Lançado Para Não Oferecer Nada No Segmento É Muito Preocupante Para Honda E As Concorrentes Agradecem Porque Haverá Uma Redistribuição Dessa Clientela Para Onde Ela Vai É Uma Pergunta Que Ainda Precisa De De Um Tempinho A Gente Vai Ter Um Cenário Mais Bem Definido Lá Para Junho Julho Aí A Gente Faz A Afirmação Comender Em 28º 1437 Um Produto Jeep Um Grande Prejudicado Grande Prejudicado É O Cheritigo 8 O Produto De Topo Da Montadora Chinesa Representada No Brasil Pelo Grupo Caô É É impressionante como o Tiggo 8 perdeu o fôlego em vendas, tão logo foi lançado o Jeep Commander. Gente, isso é um dogma clássico meu aqui. Muito se engana quem pensa, e até a gente debateu no vídeo anterior, no Absoluto Podcast, mas muito se engana quem pensa que não há um eco, não respinga na concorrência, respinga demais. Dentre essas pessoas que compraram o Commander, você pode ter certeza, você pode ter certeza aí na tua casa, que uma parte delas, pelo menos, considerava aquele que tem o perfil mais ousado, considerava a hipótese de se tornar proprietário de um Tiggo 8. E com a entrada em cena do Commander, migrou para a Jeep. Então, além dessas excelentes quase 1.400 unidades, o Commander prejudica vários players na concorrência. E um que eu destaco, porque foi flagrante, esse carro era o número 1 dentro da Chery do Brasil, e agora ele já está bem distante, bem distante do Tiggo 3X, que hoje é, de fato, o Chery com 1.023 unidades, 34ª colocação no geral, até outro dia era o Tiggo 8 que ocupava essa função. Então, é muito sério isso daí, nós temos um Tiggo 5 com queixas frequentes de câmbio, câmbio automatizado, da Getrag, você já ouviu esse nome, as referências não são boas, críticas constantes ao Tiggo 5 no que diz respeito ao câmbio, prova disso, ele é apenas com 52º, ele ficou mais uma vez bem atrás do Tiggo 8, como já ficava faz tempo, não há nenhuma novidade, então, Tiggo 5 com problemas, o 2, os caras estão só esperando um pouquinho para tirar de cena de vez, o 3, não era exatamente o plano fazer desse carro o top, era interessante, colocar o 8, o seu produto de topo, vendendo mais. Então, muitas complicações naquilo que a gente vem falando. A postura do caoa, a sequência do trabalho sem o caoa, as coisas não são tão simples quanto as pessoas às vezes querem pensar. Infelizmente, a gente fala isso aqui direto, mas é verdade. E, para terminar o programa, eu quero citar também para vocês o caso do Volkswagen Polo. Não dá para não fazer essa cara. Uma marca que depende de vender muito, uma marca que não pode se dar o luxo de ter fracassos comerciais, eis que o Polo... Não quero deixar você esquecer do papinho que o Polo Track será o novo player de entrada da Volkswagen do Brasil. Gente, só mesmo com um milagre, um carro que se tornou um morto vivo, porque é preferível, é preferível tirar o carro de cena dignamente e retomar a comercialização quando for mais oportuno, do que fazer o que a Volkswagen está fazendo com o Polo. A Fiat fez com o Polo até mais grave, porque o Polo é um campeão de temporada 2014 que foi largado às traças. É ainda mais grave. Carros com envergadura, que já frequentaram primeira página, que já foram ameaça para os... Atenção, né? Eu cito para os blockbusters. Você não pode permitir que isso aconteça. Então, eu digo, a não ser que viesse com uma precificação que não tem nem espaço mais para isso, mas que viesse com uma precificação absurdamente baixa, que se tornasse, como eu falei, o novo Celta da vez, que era uma outra ideia que eu havia comentado no ano passado, o cenário para o Polo é extremamente sombrio e a gente não consegue vislumbrar perspectivas de melhora em hipótese alguma. O Polo caminha para a morte. E ele está andando bem rápido, né? A pessoa está com o TSI, com a turbina cheia a caminho do abismo. Que situação! Meu povo, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Ainda hoje, ou talvez amanhã, tem o ranking das marcas. Muitas questões reveladoras para a gente discutir. E é claro que tudo isso só acontece com a presença e audiência da família MJG. Meu grande abraço. Abraço também para você que vai assistir esse programa gravado no YouTube. E a gente se vê na próxima. Deixe sempre o like. Se inscreva se ainda não é inscrito. Assine se ainda não é assinante. E a gente se vê na próxima. É isso aí. Fui! Fui! Vamos lá.